Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassia Brambila e sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal a gente fala um pouquinho de tudo. Produtos de pele, produtos de cabelo, box de assinatura e motivacional. Que toda quarta-feira eu coloco aqui no canal a oração cantada, tá bom? Para edificar a tua fé e te encher, pelo amor de Deus, tá bom? Se tu, então, se tu ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para que o YouTube te avise quando tiver novo vídeo, tá bom? E hoje eu vou testar junto com vocês essa lindona aqui, Olive Oil da Forever List, minha queridinha do momento, a Forever List, tá? Eu vou testar aqui junto com vocês, tá bom? E eu já lavei os cabelos por duas vezes com esse shampoozinho aqui que já tem resenha no canal, tá? Dá uma conferida aí. Eu vou deixar uma playlist aí só dos produtos da Forever List que eu já testei. Tá bom? Até agora eu amei todos. Vamos ver essa aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Se além do azeite de oliva, né? Tem outras coisas aqui. Vamos ver. Glicerina que ajuda na hidratação. Área de risco que ajuda no esfrecimento. E eu acho que é isso, minha gente. Se eu ver mais alguma coisa, eu boto aqui no box de informações, tá bom? Então, bora ver como é que é essa lindona. Um cheirinho normal, tá? Um cheirinho de... Gente, tem cheiro de aloe vera. Não sei se tem aqui dentro, mas tem cheiro de aloe vera, tá? Cheirinho gostoso, tá? Cheirinho meio de... De mato, de planta. Eu particularmente gostei, tá? Agora vou tirar aqui e bora envolver junto com vocês, tá bom? É um creminho bem denso, não cai do pote. E dessa vez eu peguei com a mão mesmo, tá? Dizem que não pode, mas até hoje eu não vi. Que seja ruim, tá? Desde que as tuas mãos estejam limpas, tá? Vamos colocar. Vamos na manha, né? Porque ainda é a primeira vez que eu estou usando ela. Liberada para a low pool, tá, gente? Não tenho parabéns nessa composição. Cheirinho gostoso no cabelo, pelo menos eu gostei, tá, gente? Bem gostoso mesmo, bem herbal, assim, bem... De olhos. E vou lá bem, some no cabelo, ó. Olha só. O cabelo absorve bem ela. Eu não vou passar muito, gente, porque a minha raiz já é oleosa, tá? Então, eu vou com calma nela. Agora vem outras resenhas de outras pessoas que testaram, né? Que pode deixar o cabelo em pesado. Então, eu vou dar uma esperada. Aí, agora... Perdão, gente. Agora eu vou dar aquela penteadinha, pra eu ter certeza que o produto entrou nos fios. Gostei, tá? Não espumou. Não quis lá acertar, mas... Não espumou, penetrou bem nos fios, ó. Ó, o cabelo absorveu bem. Ela é indicada para a etapa de nutrição, né, gente? Pelo ativo dos olhos que tem nela. Agora, bora ver qual foi o resultado nos meus fios, tá? Daqui a pouco você já vai ver. E aí, deixa o tempo de ação. Se eu não me engano, é cinco minutos. Vou falar certinho pra vocês, pra não dar erro. De cinco a dez minutos. Vou deixar os dez minutos, só pra ver a potência dela, tá? Vou deixar os dez minutos e eu já mostro pra vocês o resultado, tá? Bom, dessa vez eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, pra vocês verem bem a real do produto, tá bom? Vou deixar os dez minutinhos, vou deixar meu cabelo secar e eu já mostro o resultado pra vocês. Dez minutinhos, vou esperar o cabelo secar e já mostro o resultado pra vocês. Bom, até daqui a pouco. E voltando, com o cabelo seco naturalmente, tá, gente? Meu cabelo não demora muito pra secar, mas olha isso. Olha o brilho desse cabelo. Tu quer brilho? Temos brilho. Olha só. Cabelo soltinho. Bem efeito de nutrição, tá? Bem baixinho, não tem frio nesse cabelo. Cabelo bem baixinho, bem alinhado. Gente, eu gostei bastante, viu? Simplesmente amei. Não pesou nos meus fios. Quem já viu meus vídeos, já viu que eu tenho cabelo oleoso, né? Cabeça oleosa. Cabeça não. O couro cabeludo, oleoso. Olha só. Simplesmente amei. E além de óleo de coco, além de óleo, azeite de oliva, também contém óleo de coco, óleo de rícino e as vitaminas A, B, E, B e K. Viu? Muito bom mesmo. Gostei, gostei bastante, viu? E aí, me conta. O que que tu achou? Eu simplesmente amei. É difícil uma máscara da Faria Veliz dar um em meu cabelo, tá? Então, tenho mais duas aí pra testar, tá? E conforme eu for testando, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu simplesmente amei esse resultado. E aí, olha só atrás. Seco. Lembrando pra vocês que é seco naturalmente, tá? Olha só. Gostei bastante, viu? Se tu quiser, comenta aí embaixo que eu faço também um vídeo fazendo seco... finalizando com secador, tá? Pra mostrar pra vocês se potencializa ou não o resultado, tá bom? E olha só que lindo. Amei, amei, amei. Cabelo alinhadinho, ó. Né? Lembrar pra vocês também que eu tenho cabelo ali... Eu tenho cabelo com progressiva alisado, tá? Minha progressiva também é da Faria Veliz. No momento, estou com Botox da Faria Veliz, né? Muito bom mesmo. Lembrando também pra vocês que eu vou deixar a playlist aí, tá bom? Dos produtos que eu já usei da Faria Veliz, tá bom? Incluindo esta lindona aqui, tá bom? E eu acho que é isso, meu pessoal lindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ativando o sininho para que o YouTube te avise quando tiver novo vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, chama aí. Também vou deixar o site da Faria Veliz. Vou te conferir esse e outros produtinhos maravilhosos da Faria Veliz. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês, que a Olive Oil da Faria Veliz não possui liga completa. É só a máscara por enquanto. Eu escutei já. Parece que estão querendo lançar a linha completa. Mas não é certo. Então, né? Vamos nos contentando só com a máscara no momento que já é uma maravilha. Imagina a linha completa desse aqui? Muito legal, né? Então, é isso, meu pessoal lindo. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, compartilha bastante aí, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.